É nesta pista de areia que fica localizada a Escola de Equitação de Santa Maria. Aqui, os alunos aprendem diversas práticas, desde a ecoterapia até o hipismo. Eu adoro ensinar. Eu monto desde muito pequena, desde os 3 anos de idade, e passar essas informações que eu obtive durante a minha vida para as outras pessoas é muito gratificante. E eu acho sensacional a vivência de ver os meus alunos evoluindo como conjunto com seus animais. Então, para mim, isso é extremamente gratificante. Liliana pratica equitação faz 4 anos. Há alguns meses, vem para as aulas na Companhia da Fada, sua égua. Como você se interessou pela prática da equitação? Eu procurei a Escola de Equitação, na verdade, pensando em aprender a andar a cavalo. Eu não imaginava que eu ia praticar equitação ou ia praticar hipismo. Eu procurei a dona Clara, que era a coordenadora e segue a coordenadora, e ela explicou o que a gente poderia aprender aqui, como funcionavam as aulas. Eu resolvi fazer uma aula experimental e adorei. E depois eu fui conhecendo a prática esportiva e fui gostando. Então, cheguei sem nenhuma grande ambição, era só aprender a subir num cavalo e passear. E eu acabei nunca mais saindo, porque conheci o hipismo aqui na escola. Então, sou uma praticante já há 4 anos. Eu comecei com 40 anos de idade. Criada em 1994, a escola conta com a estrutura de uma pista de hipismo, obstáculos de salto, 18 cavalos, equipamentos de montaria e cocheiras para os animais. São 42 alunos, com idades entre 3, até a faixa etária dos 40 anos, que semanalmente encontram na escola de equitação um espaço de lazer, saúde mental e aprendizado. Qual é a tua sensação de vir aqui na escola de equitação praticar com os cavalos? Eu gosto bastante, porque é reconfortante e é relaxante. Dá para pensar bastante. E é legal ver os cavalos. E tu já dá saltos nesses obstáculos? Sim, eu já dou desde 2019. É bem legal, mas às vezes, tipo, parece que tu vai cair, mas não vai. E é claro que eu não ia ficar de fora dessa experiência. O Rubisco me acompanhou em uma voltinha pela pista. As aulas são abertas para todas as pessoas, mediante pagamento de mensalidades. Também é possível agendar uma aula experimental. Os interessados devem entrar em contato com a direção da Equismo. E aí E aí E aí Obrigado.